A CIDADE NO BRASIL Agora vou falar aqui com um grande amigo meu que não sente a cheira mas que ama estas tradições O Senhor diga o seu nome para toda a gente saber quem é o Senhor e de onde é que o seu é O meu nome é Ângelo, não digo toda a gente mas muita gente me conhece o Senhor O Senhor São Jorge Como é que o Senhor fica aqui agarrado às nossas tradições Esqueci que o Senhor acompanha as touradas de quase todas as touradas que acontecem no Canadá Como é que o Senhor fica agarrado aqui sendo São Jorge Que é uma freguesia que não tem tanta tradição com gado bravo É difícil e no mesmo tempo é muito fácil de dizer Porque quando eu comecei foi mais numa brincadeira E depois comecei a ir à corda, pediram para eu ir à corda Qual foi a primeira ganaderia que o Senhor fez à corda? Foi na ganaderia dos abogues Na ganaderia abogues, a pioneira do Canadá Exatamente Com muito orgulho, com muito orgulho Fiz parte daquela ganaderia de mais para cima de 20 anos O Senhor João já falou com o Suí agora Quando, se o Senhor sabe que vai dar touros outra vez agora Vai dar em princípio 3 touradas Ainda já falou com o Suí ou não? Não Ainda não? E a minha idade também já não dá para andar na guilha A minha idade já não dá para andar na guilha E há mais estes rapazes novos que têm que aprender com o Agai Mas há de ser com quem sabe a Martinho Eu... O Senhor estava a dizer então que começou na ganaderia Borges Comecei na ganaderia Borges em 2000 Mais ou menos 2000 Gostei muito Foi onde pegou o bichinho Ainda hoje roi e roi e não há maneira de deixar isto Exatamente Gostei muito E depois esteve noutras ganaderias ou foi só nessa? Não Enquanto... Enquanto os aborges Fui sempre os aborges Sempre foi os aborges Fui sempre os aborges E sei que o Senhor e toda a gente o respeita O Senhor está sempre ali de volta das gaiolas Todas a gente o respeita Eu principalmente Tenho muita concentração por Suí E gosto da maneira que o Senhor está sempre ali a ajudar os rapazes novos E a tentar ensinar da melhor maneira O Senhor liga uma coisa Quem é que lhe ensineu a amarra um touro? Vamos... Agora... Agora esta pergunta... É uma pergunta um bocado difícil Porque... Praticamente quem me ensinou Foi a vontade de querer A vontade de aprender A vontade de aprender Porque não há algum tempo eu andava na... Quando eu comecei E andava sempre era na cabeçada Pondurado na cabeçada E houve um dia Que eu falei com um amigo meu Que o Senhor já o levou O António Henrique Que o Senhor lhe deu céu E podia ir amarrar um touro mais ele E ele disse-me que sim E fui muito contente para cima da gaiola Para ir amarrar um touro Exatamente E estava em cima da gaiola E chegou um outro Que era mais... Mais quinteiro Talvez abaixo do canadeiro E disse-me Oh rapaz O teu lugar é ali em baixo E eu com todo o custo Desci para baixo Mas andava sempre com o olho Metido para o braço Porque eu via um a zero A corda faz é assim E faz é essa... Dá um oito e faz... Um dia vou-a para casa E agarrei uma corda E meti-a dentro de um balde Aqueles baldes de 20 litros E comecei a dar umas voltas ali E fui-te com o meu amigo Que morreu Que vivia perto de mim Que era o António Henrique E pedi-lhe para ele ver O que é que estava errado Naquela... Naquelas nozes Naquelas voltas Que estava ali a dar E ele disse-me Que estava bom Menos de uma coisa Gostava de dar Era a última laçada Para travar tudo E praticamente Fui dali E depois que eu comecei Não sei Mas comecei E gosto 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 muito Acabou-se o tempo para mim Mas que eu gosto daquilo Gosto Exatamente Diz-lhe uma coisa Qual é a principal diferença Quando você começou E agora? Na relação dos pastores E do envolvimento E essas coisas assim Qual é que o senhor acha Que é a principal diferença? É difícil mais explicar isso Porque também não sou a pessoa Indicada para falar disso Porque não... Como é que eu ia dizer? Se não existesse a sua opinião Ele não estava a filmar Está bom Eu sei que o senhor sempre vai dizer Vai dizer sempre Nunca Que é uma coisa Que o senhor tem muito grande É a humildade A humildade é muito bom É a humildade Pois é Mas o senhor sabe O senhor sabe E as pessoas sabem Eu gostava de saber mais Quer dizer Eu sei um bocadinho Mas gostava de saber mais Esta malda nova São iguais a mim Quando eu comecei Não têm aquela experiência Ou Quantas mais vezes forem fazendo aquilo Mais vão Isso é uma conversa Isso é uma conversa Que vale bilhões de dólares Não É porque às vezes as pessoas Não dão uma oportunidade Às outras para aprender E criticam E criticam Mesmo sem dar oportunidade A crítica Vale muito no ponto certo Mas quando é no ponto errado Não vale nada Não vale nada A gente tem que saber A gente tem que compreender Porque no primeiro passo A criatura que saiba criticar Tem que saber Quando é que começou a andar Exatamente Quando eu comecei Toda a gente começou a andar Um dia Exatamente Quando eu comecei Não sabia nada Nem sei Mas já Mais ou menos As coisas Já vejo as coisas Mais ou menos Como é que trabalha E a malda de hoje em dia Tem vontade Não tem experiência Se forem ouvindo Os mais Aqueles que sabem Não eu Mas outros Sabem mais Diga uma coisa Porque ouvindo É a minha caminhonada Exatamente Exatamente Uma pergunta aqui agora Uma pergunta aqui Meia traçoeira Qual foi o melhor touro Que já passou aqui na sua opinião Nestes anos Que eu só tenho Tenho estado aqui envolvido com touro E a trabalhar touro E a mexer com touro Qual foi o melhor touro Que lá Lá na Teixeira A gente tem vários touro Que são conhecidos E ficaram marcados E aqui Apá Tem um ou dois Que eu já ouvi falar Mas as pessoas querem ter mais experiência Do que eu E que sabem melhor do que eu Alguns touros Tem É Certo E com muita certeza É uma pergunta traiçoeira É Porque já passaram muitos touros Bons Que eu já ouvi falar Do tempo do Sr. José Borges Que nunca passou touro igual àqueles Do 52 Dizem Quem não o conheci Sou do tempo do Sr. José Borges Cheguei a ir à praça lá Sem Melissa Well No tempo que eu andei à corda Apá Já tivemos Vários Vários touro bons Não vou dizer uma coisa ou outra Já tivemos vários touro bons Para dizer o nome deles Não vou lembrar o número Deles todos Mas 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 Em toda a ganaderia Já há touro bons Bons E menos bons Mas já passaram na ganaderia Borges Já passaram touro bons Mesmo bons Tivemos O 32 Que foi um belo touro Que foi um touro Uma coisa Chamavam um Que era o Benficista O Sportingista Epá E outros mais Outros mais O 35 Um 38 Foram touro Epá já tivemos muitos E não posso dizer Sim 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 Mas não teve nenhum Que lhe tivesse a dizer assim Ora Teve 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 Qual foi? Teve um que me marcou mesmo Que foi o 24 O 24 que lhe pegou O 24 que andou comigo em mergulhos e perguntaram quantas faltas que tinha dado e não soube dar, e não soube dizer quantas faltas que me deu. Exatamente. Mas foi isso que me marcou, porque eu andei uma semana, quem nem dormia que prestasse. Diga-me uma coisa, a primeira torada da época, para si, o que é que é? A gente depois de um inverno longo, o que é a primeira torada da época? A primeira torada, digo uma coisa, para dizer a verdade, mesmo sinceramente, veio com saudade, e eu ver aqueles rapazes ali na corda, até a alarma, já me vieram nos olhos, com saudade de estar lá dentro. De estar lá dentro. A oia é uma coisa que me pegou de maneira que não... Sim senhor. Custa muito deixar aquilo, mas a idade está. Isso é tudo, tudo na vida tem um princípio, um meio e um fim. E a vida é assim, e agora eu acho que as pessoas mais velhas e o ensinamento, porque tem muitos rapazes que não querem ouvir, mas hoje tem que ouvir os mais velhos. Mas, porque o que existe hoje foi criado para alguém. É preciso respeitar... Tem que respeitar o que foi criado. A tradição. Melhorou? Tudo bem. O querer ouvir, só houve aquilo que quer. Mas, eu dou valor a isso, a o saber ouvir, porque a ouvir os antigos que eu tenho, e eu tenho recordações de antigos da terceira, de todos da terceira, que eu tenho lá em casa marcados em cadernos, em coisas, em capas e coisas, é bom saber ouvir e o que é que se passou na tradição antiga, porque esta malda nova, gostam, gostam, mas gostam mais da brincadeira. Exatamente. E são criados aqui, e a gente não se admira. É que dar o valor a esta gente, são criados aqui, que estão a continuar a gostar disto. Quer mandar um abraço para alguém especial, em São Jorge, na terceira, nos Estados Unidos, onde queres... Quero, quero, quero mandar um abraço, não digo nomes, mas para grandes amigos em São Jorge, na terceira, que foi na terceira que eu queria grandes amizades, mas mesmo grandes amizades, e em qualquer parte do mundo. Que me conheçam, vai e um abraço para eles todos. Ok. Muito obrigado, e a gente vai para dentro, que o teu está quase a sair. Vamos aí. Obrigado, e a gente vai para dentro.